O desempenho de Daniel Noboa contrariou as pesquisas de intenções de votos no Equador. Agora, ele tem o desafio de conseguir apoio dos eleitores dos demais candidatos para vencer o segundo turno em outubro. Assunto para o nosso analista de Internacional, Lourival Santana. O Daniel Noboa, que ficou em segundo lugar e vai para o segundo turno no dia 15 de outubro, é uma surpresa. Ele não figurava em segundo lugar em nenhuma das pesquisas. Ele é filho do Álvaro Noboa, que eu conheci, foi candidato cinco vezes a presidente do Equador. É um jovem empresário de 35 anos, estudou nos Estados Unidos, fez graduação e pós-graduação em administração nos Estados Unidos, inclusive em Harvard. E tem uma proposta mais moderada entre os candidatos do centro e da direita, no sentido de que a ênfase dele é na geração de empregos, é na economia, como forma de resolver o problema da segurança pública. Os outros candidatos, o Cristiano Surrita, o Jan Topic e o Otto Zonenholzner, esses todos propõem uma ação mais dura contra o narcotráfico e contra a corrupção também. Mas todos os eleitores desses candidatos que eu mencionei, que ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, todos eles devem apoiar o Daniel Loboa, que com isso chega provavelmente como favorito ao segundo turno.